Primeiro, a lei da informática, ela tem um compromisso com a MC, que já estamos vencendo o prazo. A ideia é que 1º de janeiro já tivesse estabelecido um novo modelo. Não é mais possível, porque para você poder fazer o ajuste, você vai mudar o conceito e o valor do IPI. Ao mudar o imposto, é necessário a noventena. Portanto, se eu publicar uma MP agora, ela só vai ter aplicação daqui a 90 dias, então já vai ter atrasado um mês. Eu acredito que esse mês não comprometa nada. Nós não vamos ser criticado pela MC, porque atrasou 20, 30, 40 dias. O importante é a gente ter isso implementado ainda esse ano, quando é o prazo que vai vencer, se não tiver sido implementado. Na minha avaliação, não dá tempo de fazer isso por lei. Tem é necessário uma MP. A MP avançou muito esses dias, independente da gente achar que ela está parada. Nesses dias, foram resolvidas as pendências com a Fazenda e com a PGFM. São dois órgãos importantíssimos para que a gente avançasse. E isso é a Procuradoria Geral da Fazenda. A Procuradoria Geral da Fazenda tem um papel importante nas alterações dos impostos, na composição. E isso foi resolvido agora, nos últimos dias. Então, o que nós estamos esperando? Que agora, voltando o pessoal que está fora do Brasil, tanto o Secretário Executivo da Economia, outros secretários e o próprio Presidente da República, a gente possa tomar a decisão e publicar a MP o mais rápido possível. A expectativa do Ministério da Ciência e Tecnologia é que precisa da MP, a MP precisa ser publicada e ela deva ser publicada nas próximas uma ou duas semanas no março. Mas vocês chegaram a um consenso sobre as novas adesões? Não, não há consenso sobre a MP. Ela tem alguns pontos pendentes. O que há, na verdade, é uma MP que atende todas as empresas que estão estabelecidas e produzindo no Brasil e investindo em P&D, para que não comprometa a sua estratégia de fim de ano, permita que elas entrem no ano que vem se reestruturando, retomando os investimentos, que está parado. É mais uma coisa que nós estamos atrasando o investimento no Brasil. E aí, depois, aquilo que ficou pendente, que não é comum entre o governo como um todo, poderá ser resolvido e discutido com o Congresso quando for aprovar a MP. Se a gente publicar a MP, ela tem aplicação a partir do dia seguinte, é imediata. Não é imediata, isso, não é imediata por causa do limite da noventena. Mas todas as outras partes, ela já começa a valer. Então, você já vai ajustando, as empresas sabem onde vão, quanto vão encomendar de componente, onde vão pôr sua estratégia, para que em 90 dias ela seja aplicada. E ao estar vencendo essa MP, aí sim o Congresso pode estar avançando com o projeto de lei, que vai se transformar nas mudanças que terá tendo a MP quando for aprovada a MP. Nós vamos ter um grande problema na produção de bens de informática, já. E para que isso seja o menor possível e não cause mais prejuízo ainda no emprego do Brasil, isso precisa ser publicado nos próximos dias. Essa é a posição da MC TIC.